Pode colocar o Marcelo Moreira pra mim, por favor, ele que tá na sala digital do grupo Bandeirantes de Comunicação. Fui alertado pelo Marcelo Moreira, o tempo fechou, virou noite, por volta de quatro e meia da tarde, e uma pancada de chuva caiu, menos do que a gente gostaria, porque nessa situação a gente tá implorando, pedindo por um pouco de chuva, com uma umidade, repito, relativa do ar extremamente baixa. O Marcelo Moreira tá lá na sala digital da Bandeirantes, tem acesso a dados impressionantes que são fornecidos nessa parceria com o Google aqui pra nós. Muito boa tarde a você, aliás, o Marcelo Moreira, que fez aniversário, não estive presente na comemoração aqui na redação, porque é raro os repórteres se encontrarem. Os repórteres, ou um tá na rua, ou o outro tá na rua, tem uma máxima do jornalismo que diz que o lugar de repórter é na rua. Eu tava lá, o Marcelo tava aqui na redação, conseguiu comemorar, quando eu voltei pra redação, ele tava na rua. Desejo pra você, viu, Marcelo, muitos anos de vida, você já comemora seu aniversário, que comemora e por muito tempo você que é uma referência pra gente aqui do jornalismo no Brasil Urgente. Muito boa tarde pra você, meu amigo. Obrigado, Lucas Martins. Uma boa tarde a você e a todos que acompanham o Brasil Urgente a partir de agora. Eu falo ao vivo aqui da recém-inaugurada sala digital, que fica dentro do complexo Bandeirantes de Comunicação Ultramoderno Estúdio. Aqui é uma parceria que já existe há seis anos da Bande com o Google. Então daqui a gente fica sabendo os assuntos de maior interesse. O que o povo brasileiro tá pensando, tá buscando, tá procurando através dessa plataforma. Um dos assuntos mais procurados neste momento, aliás, desde o final desta semana e já no final de semana, são as queimadas aqui no interior paulista. Temos 2 mil focos, 34 ativos, incêndios grandes no interior neste momento. O Lucas Balassi, Lucas Martins, vai falar pra gente um pouco desse panorama, o que que tá sendo o assunto, inclusive com o mapa, em tempo real, das queimadas mais preocupantes da região de Ribeirão Preto e também São José do Rio Preto. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Lucas. Todo mundo que acompanha o Brasil Urgente. É isso aí. A gente vai passar aqui, né, a gente fica monitorando durante todo o dia o que as pessoas estão pesquisando no Google e realmente queimadas aí foi um termo que se destacou. A gente, inclusive, vai mostrar pra vocês quais são as principais pesquisas relacionadas a queimadas. A gente pode ver aqui, ó, queimadas Ribeirão Preto, em Rio Preto, em São Carlos, Sertãozinho, ou seja, cidades que ou estão com os principais focos de incêndio aqui no estado ou então aqui as pessoas buscam informações, né, porque moram nessas cidades, tem alguém que eles amam, que moram nessas cidades. E, a partir disso, a gente consegue entender aí o interesse das pessoas. Agora, esse quinto termo que aparece aqui, de principais buscas, é mapa de queimadas ao vivo. E eu vou chamar o Marcelo até pra me acompanhar aqui. A gente vai mostrar agora, no nosso telão curvo principal aqui, um mapa atualizado de um sistema federal sobre as principais queimadas, na situação de momento, no estado de São Paulo. Vocês podem ver aqui, até o Glauco, que tá no switch aqui, vai encher a tela pra gente. A gente tem a região de Ribeirão Preto e a região de São José do Rio Preto com os maiores pontinhos em vermelho. Cada um desses pontinhos em vermelho significa um foco de incêndio. Então, quando a gente tem essa área, essa mancha vermelha aqui em diferentes pontos do estado, a gente tem uma situação mais preocupante ainda, porque a gente tem diversos focos concentrados, né. Até ontem, a gente teve um levantamento do INPE, considerando o dia de ontem, que foi o dia com o principal número, né, quando o número de incêndios, de queimadas realmente se agravou, a gente teve, durante todo o dia, 1.886 focos, que é uma média de 78 focos por hora, ou seja, mais de um incêndio novo por minuto, causado no estado de São Paulo, principalmente nas cidades do interior. Lucas Martins, não é à toa que o governador do estado, o Tarcísio de Freitas, está nestas regiões, Rio Preto e Ribeirão Preto, e lá, com um gabinete de crise, acompanhando pessoalmente todo esse trabalho, são cerca de 7 mil bombeiros e voluntários trabalhando para apagar as chamas em canaviais, plantações e até em áreas urbanas. A promessa é de que aviões das Forças Armadas, da Marinha e também do Exército, vão sobrevoar aquela área, jogando muita água para tentar abaixar este fogo aí e dar um pouco mais de tranquilidade aos moradores, Lucas Martins. Está aí as informações da sala digital do Grupo Bandeirantes de Comunicação, parceria com o Google, Marcelo Moreira com o Lucas Balassi, mostrando essa situação das queimadas em todo o, principalmente a Amazônia, Pantanal e no interior de São Paulo. Ou você foi atingido, se você mora em São Paulo, você foi atingido diretamente, ou você começa a sentir os efeitos da fumaça, que vai se aproximando da região metropolitana, de cidades mais para o lado do Vale do Paraíba, também ao norte do estado, então essa fumaça vem chegando, vem chegando com bastante intensidade, vem prejudicando demais a qualidade do ar, e agora a gente torce por essa chuva, que caiu agora há pouco. Eu não sei, o pessoal que puder olhar aqui, não sei se está chovendo nesse momento aqui, mas agora há pouco caiu uma pancada de chuva bastante intensa. uma pancada de chuva bastante intensa. Uma...